Doki Doki Literature Club é um jogo estranho, e eu digo isso não só por uma, mas por diversas razões. Em primeiro lugar, ele simplesmente surgiu na Steam no dia 22 de setembro do ano passado, sem anúncio, notícia, hype, nem nada. Mas além disso, diferente do que se esperaria de um jogo do tipo, ele simplesmente explodiu na internet americana durante os meses de outubro e novembro, recebendo vários vídeos de gigantes do YouTube, tipo Jack Sapkai, Game Grumps e até o PewDiePie. Olhando pra sua página de download pela primeira vez, é fácil assumir que se trata apenas de uma VN, como qualquer outro. Para quem não sabe, uma VN, ou Visual Novel, é o gênero de videogames que ao invés de ter um foco em gameplay, tem o foco em enredo e progressão de história, que é normalmente acompanhada por texto e ilustrações. Não é um gênero que encontrou seu sucesso aqui nas Américas, mas possui uma presença absurda no Japão e em outros países da Ásia. Doki Doki, por si só, faz parte de um subgênero das VNs chamado de Dating Simulator, ou Dating Sim, pra abreviar. E como diz o nome, tem o foco na simulação de relacionamento com personagens fictícios. As cores e ilustrações são fofas, como antes de esperar, e a descrição e entrega do jogo te convida a participar do clube de literatura e encontrar essas quatro belas garotas. Sayori, a garota desastrada, cheia de arco-íris. Natsuki, que é a tsundere clássica. Yuri, que seria a dandere clássica. E Monica, a presidente do clube. Essa apresentação inicial fomenta esse jogo como uma experiência comum, como a de qualquer outro Dating Sim. Apresenta essas quatro arquiteturas de personagens e cria o waifu material que se espera de um jogo assim. Mas apesar dessas características iniciais, ainda existe algo de incomum nessa página. Esse jogo não é indicado para crianças ou aqueles que são facilmente perturbados. É a mensagem que abre o trailer. Não só isso, mas ela é marcada em negrito no final da descrição. E caso mesmo assim você não tenha visto, ela aparece de novo quando você abre o jogo. Dá a impressão de que o jogo está escondendo algo, mas não tem como você assumir isso. Pois tudo nessa página e no site oficial do jogo é tão fofo e colorido. No final você tem até os ícones das personagens que pulam quando você passa o mouse por cima. Até o link do site termina com .moe. Parece que tudo foi feito deliberadamente para construir essa expectativa em cima dessa obra. E o objetivo desse vídeo é responder para você o porquê e como disso. Mas para que eu possa fazer isso livremente, aqui vem um disclaimer. A partir daqui eu vou spoiler basicamente o jogo inteiro. Então eu altamente recomendo que você vá jogar o jogo por si mesmo antes de assistir essa análise. Excluindo a versão com os extras, o jogo é completamente gratuito. Ele é leve o suficiente para poder em qualquer calculadora e pode ser terminado em 6 horas ou menos. Eu falo sério, perder a oportunidade de jogar esse jogo a cegas é perder uma experiência única. Joga primeiro, volta aqui depois. Doki Doki Literature Club, que eu vou chamar de DLC para abreviar, foi desenvolvido pelo estúdio Tim Salvaro, criado por Vem Salvaro. Se você não tinha ouvido falar desses nomes até esse lançamento, é porque esse é o primeiro jogo deles. Como eu já disse antes, ele foi lançado em 22 de setembro de 2017. E antes dessa data, nenhuma informação tinha sido revelada ao público. E como o próprio estúdio disse, há uma boa razão para isso. E essa se tornaria aparente conforme o progresso do jogo. No primeiro dia do que seria o festival escolar, tudo adquire uma atmosfera estranha. A rua completamente fora de lugar do jogo que DLC era até esse momento. A música para. E após uma sequência de eventos estranha, beirando o Far Fall Breaking, o protagonista corre até a casa de Sayori, apenas para encontrá-la pendurada pelo pescoço por uma corda de folga. Esse momento possui uma carga emocional muito forte, pois é um momento de puro estresse catártico. É o momento da realização do fato de que DLC é um jogo de terror. E assim como a percepção de um jogador sobre a obra é imediatamente desfacelada, o jogo também é danificado em fragmentos de código e sprites quebrados. Esses que contêm informação demais para se compreender nos poucos segundos de quilômetro copo. E a música? Ah, a música. Possui uma tonalidade fantasmagórica, como se fosse cantada por um espírito, te assombrando pelas suas escolhas prévias. Isso que é testemunhado nesse momento é um dos casos mais bem construídos de quebra de expectativa dos videogames, junto com o Nia original. Então por que o terror de DLC funciona tão bem? Pra explicar isso, eu vou precisar te dar um pouco de contexto. Como você já sabe esse ponto, Doki Doki do Turtle Club é um jogo de terror. E o terror é um gênero bem interessante. Diferente da maior parte da mídia, seja ela literária, cinematográfica, ou tudo que fica entre esses dois extremos, ele não é um gênero que busca entreter, criar fantasias escapistas, ou trazer um sentimento de controle pra quem o experiencia. O terror é a quintessência do oposto de tudo isso. O terror por si só tem o objetivo de assustar, perturbar, enojar ou chocar a sua audiência. DLC faz parte de uma subdivisão do terror chamada de terror psicológico, que diferente das suas contrapartes, utiliza de fatores como suspense, construção de atmosfera, imagens e simbolismos, para emplacar no indivíduo estados mentais, emocionais e psicológicos, com o fim de causar perturbação, intimidação e medo profundo no mesmo. Enquanto o terror de choque é aquele em que você pula da cadeira, e depois que, de como aquele sustinho foi inesperado, o terror psicológico fica na sua cabeça enquanto você dorme. Te faço questionar os temas do óbvio, sejam esses ou mistérios da consciência, ou a insignificância desses fatores na vastidão do universo. É um gênero muito versátil, mas se requer muito esforço para ser feito corretamente. E o suicídio de Sayori, um exemplo de um momento de puro terror psicológico bem feito. Ao mesmo tempo que o D.D.L.C. apresenta uma expectativa de um jogo que não é, ele também apresenta um fator que pode te deixar com o pé atrás. Esse jogo não é indicado para crianças ou para aqueles que são facilmente perturbados. É a frase que abre o jogo. E por si só, ela levanta a suspeita de que ele não é o que parece. Normalmente você nunca colocaria essa frase em uma obra que contém um momento tão impactante, pois a mera suspeita pode estragar o plot twist. Mas é um disclaimer legalmente necessário. E de forma genial, o jogo encontra o caminho por volta dessa invitação, colocando o jogador num estado de suspense intenso por 4 horas inteiras, até que o mesmo abaixa sua guarda. E é nesse momento de vulnerabilidade que o inesperado acontece. Entretanto, a morte de Sayori não arranha nem a superfície das razões pelas quais D.D.L.C. se destaca tanto em um mar de jogos que aparecem constantemente na internet. E para complementar essa breve explicação sobre o terror psicológico, eu terei que explicar o conceito de Uncanny Valley. Ou melhor ainda, há um Resnick que vai explicar no meu lugar. Ok, have you ever gone over to your girlfriend's house and she's covered her face in disgusting makeup and you find out that all of a sudden you don't love her anymore? It's not her fault, it's not your fault, it's actually science. See, she didn't know it at the time, but she had just destroyed that natural, luminescent quality that makes a woman beautiful. Like a grape or a candle. Now that's a property called the Uncanny Valley. The Uncanny Valley states that when a non-human object begins to appear more human, it starts to get really cute to a point, and then it becomes creepy. I love my beautiful wife. It's like this, imagine I'm jogging, and I love to jog, so I'm jogging, and out of nowhere, damn it, I stub my toe on a rock, on an ugly rock. But hey, I got my pen here, maybe I'll draw two eyes on the rock, and now all of a sudden, whoa! This rock's looking kind of cute. I'm starting to like this rock. What if I draw a nose and a mouth on the rock, and now all of a sudden, whoa! This is the cutest rock I've ever seen, I can't believe I'm falling in love with a stone. And then you're gonna wanna coat the rock in skin and flesh and... Uh, Uncanny Valley. Piadas à parte, o Uncanny Valley é uma hipótese criada na área da robótica. Explicando rapidamente, percebeu-se que as pessoas sentiam mais empatia em robôs com características similares às de humanos do que em robô de aparência mais industrial. Até um certo ponto, onde a similaridade fica entre uma linha clara de diferença do robô e uma de semelhança perfeita. Esse ponto é o Uncanny Valley, onde a aparência dos robôs é bem similar à aparência humana, mas mesmo assim não é similar o suficiente, criando essa sensação de estranheza, como se algo estivesse faltando. No caso dos robôs, o Uncanny Valley pode ser explicado pela capacidade muito forte do cérebro humano de detectar rostos e de perceber as falhas em algo que tenta se aproximar de um. Nós, como seres humanos, somos treinados para reconhecer faces durante nossa vida inteira, afinal, a menos que você tenha prosopagnose nesse outro assunto. Agora, onde o Uncanny Valley se aplica em DocDoc de Lillard Jukami? É mais simples do que parece, na realidade. O Uncanny Valley não precisa ser aplicado apenas no contexto de robôs. Ele pode também descrever a sensação de terror que pode ser sentida ao notar que alguma coisa está errada ou fora de lugar. Explicando. D.D.L.C. é constituído de dois atos. O ato 1, em que tudo ocorre dentro das suas expectativas normais, até essa conclusão com a morte de Sayori. E o ato 2, em que tudo fica bizarro e o jogo abraça sua natureza perturbadora. O tom da música se altera, a tela se rotaciona lentamente, o personagem sobrepõe a caixa de texto e as falas aparecem em uma borda mais grossa que o comum. E tudo isso acontece em um cenário que você já experienciou anteriormente. O cenário ao qual você já tinha se acostumado ou pensou que já tinha. Durante as quatro horas do ato 1, o jogo fez bem mais do que abaixar a sua guarda. Ele se acostumou com a rotina do clube, com as mecânicas e com as personalidades dos membros. E agora você vai repetir tudo novamente, mas com essas alterações sutis, que darão esse senso de temor. Outra razão que faz com que o Atenivele seja tão efetivo nesse contexto é a pura imprevisibilidade programada nesse jogo. Veja bem, uma mecânica que não é exclusiva desse jogo, mas compartilhada pela maioria das visual nomes, é uma mecânica de save-liver, que permite com que o jogador salve e carregue seu jogo livremente a qualquer momento que lhe apeteça. No caso de DDLC, essa mecânica é levemente alterada para ser utilizada como outro método para assustar o jogador, pois nos momentos onde carregar o save seria mais importante, ou os slots são apagados ou os arquivos são corrompidos. Fora isso, a mecânica é completamente funcional. E isso é problemático em um jogo como DDLC, em que desconhecer o que vem em frente é de importância crítica. Carregar seus saves constantemente e repetir os dias múltiplas vezes, acabaria com as surpresas, algo que os jogadores eventualmente fariam, considerando que um dos finais se quer que isso aconteça. Para dar a volta nesse programa, DDLC foi preparado com múltiplas surpresinhas, aleatórias que podem ou não acontecer com você. Entre esses eventos, se encontram os poemas especiais, que são selecionados aleatoriamente em certos momentos da história. E se você acha que isso é o máximo que Doki Doki Literature também pode fazer para garantir o nível alto da sua ansiedade, só aguarde no próximo ponto. O termo quarta parede se origina no teatro, onde o palco possui três paredes, e a quarta seria a parede imaginária que divide o público dos atores. Essa separação é o conceito de que o mundo onde a história é atuada no palco é como um universo diferente, onde os personagens desconhecem tanto a plateia, quanto a sua posição como entretenimento dela. Quebrar a quarta parede é, portanto, quebrar essa separação de narrativa e espectador, dando aos personagens a capacidade de se dirigir à plateia diretamente. Quebra de quarta parede tem se tornado um método narrativo muito popular recentemente, sendo usado em séries, filmes e, é claro, em jogos. O uso da quarta parede em DDLC é, entretanto, longe de ser uma escolha feita apenas por capricho. É, na realidade, um método extra de tornar o terror real. Quando o jogo para de se direcionar ao protagonista, ou seja, quando para de falar com a pessoa no ritual e passa a se dirigir a você, você pessoa, você jogador, ele deixa de ser um jogo, ele se torna uma entidade. Quando ele passa a se comunicar com você pelo seu nome e enviar mensagens pelos arquivos do jogo, essa interação extra torna o terror que antes estava preso dentro das luzes vermelhas, verdes e azuis da sua tela, livre, livre para vazar para dentro do mundo real. E, de repente, o medo se torna pessoal. Não tem como explicar os usos dessa tática em DDLC sem falar de Mônica. Nesse ponto, Mônica já se tornou o ícone de DDLC e essa posição é merecida. Ela é, afinal, a personagem que mais se relaciona diretamente com o jogador. Normalmente, se define que Mônica é a vilã do jogo. É a personagem que inicia a cadeia de eventos que resultou no conflito da história. Isso não é inteiramente errado. Como todos esses pontos são fatuais, essa definição pode ser, sim, considerada correta na perspectiva de storytelling. Ela tem uma motivação para as próprias ações, essas ações iniciam o conflito do enredo e, no final, após sortar a auto-reflexão, ela sofre uma redenção. Mas, independentemente disso, é difícil afirmar que as intenções de Mônica são malignas. É claro, as alterações dela no script do jogo causam o suicídio de duas pessoas e ela deletou o resto do mundo depois disso. Mas vale lembrar que tudo isso é baseado em perspectiva. Veja bem, Mônica é uma porção de variáveis que se tornou autoconsciente e, no ponto de vista dela, esse momento foi uma epifania lovecraftiana. Ela percebe que o mundo que ela conhecia até o momento era falso, que as pessoas que ela amava não tinham vontade própria. E nota que as memórias que ela possui não são apenas falsas, mas que são fabricadas para criar a ilusão de uma vida que não existe. É o existencialismo confirmado. Mas, além dessas coisas horríveis, ela descobre que, além do próprio alcance, existe o mundo real. Como ela mesmo diz, um mundo de escolhas infinitas, diferente das escolhas falsas do mundo binário onde ela existe. E nesse mundo real, existe você. Você, pessoa. Você, jogador. E ela vê em você, como um ser real, uma janela de conforto. Não há como culpar a Mônica pelas próprias ações, pois, em sua perspectiva, aquele mundo e aquelas pessoas são tão achatadas quanto uma folha de papel. Ela vê Sayori, Natsuki e Yuri como o que são, personagens de um jogo. Além disso, como vemos com Sayori no final do jogo, a presidente do clube também sofre epifania, o que significa que, eventualmente, todas as garotas também realizariam as mesmas ações. Se partimos desse princípio, o vilão seria o próprio jogo. O irônico é que, na realidade, Mônica não é uma inteligência artificial. Ela é uma personagem escrita por Dan Salvaro, o que faria do criador do jogo o vilão da própria história, de certa forma. Agora, eu acho que é um momento interessante para falar um pouco sobre a escrita de DDLC, pois eu acho que eu nunca vi o jogo com tanta nuance na escrita com o teste. Tem muita coisa que pode ser falada sobre a escrita de DDLC, seja a aplicação dela nos poemas, ou do pacing das falas, ou na forma com que os movimentos mais interessantes são intensificados pela escolha cuidadosa de palavras. Mas, pelos fins desse vídeo, eu vou me limitar a apenas um aspecto. Basicamente, no primeiro ato do jogo, muitas das conversações parecem ter apenas fins de desenvolvimento de personagem. Mas, a partir do segundo ato, quando você começa a entender essas linhas, elas trocam de significado completamente. Uma parte em que Yuri descreve a razão de ela achar que for um gênero tão interessante. Nessa linha com as novas informações do Auto 2, faz com que você se sinta estúpido por não ter notado uma dica tão óbvia quanto essa. E é assim com muitos detalhezinhos do Diabo. Tipo quando Mônica demonstra saber que Sayori já tinha se suicidado quando diz a frase You left her hanging. Ou quando você e Yuri pintam um banner para o festival que, coincidentemente, tem as mesmas cores das fases do dia que acontecem na cena da morte da Yuri. É um tipo de profundidade que, infelizmente, as pessoas que não sabem inglês não vão ter a oportunidade de apreciar. Mas as traduções são... pobres, para dizer o mínimo. Você deveria assumir um pouco de responsabilidade por ela, Alan. Quer dizer, especialmente depois da conversinha que vocês tiveram ontem. Como que ela sabe a conversa... Qual convers... Qual convers... Você meio que deixou ela com nó na garganta, sabia? Can you hear me? Can you hear me? Uh, can you hear me? Hi, it's me. Um, so, you know how I've been, like, practicing piano and stuff? And not really any good at it yet. Like, at all. But, I wrote you a song and I was kind of hoping that I could show it to you because I worked really, really hard on it. So, yeah. Yeah! Mm-hmm! Yeah! 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 And not really good at it.